Porra, Coringa, porra! Porra, porra! Decisão, porra! Porra! Caramba! Vamos, cara! Olha lá, filho! Olha aí, cara! O que que eu falei? Caralho, porra! Você tá louco! Falei pra você contra o Dina Moraes, caralho! Calma! Só tô mais feio ainda! Esse daí também sai! Boa! Dina Moraes! Olha, mano! Tá vendo, velho! Esse time tá jogando forte, velho! O Michael é o dono do time, velho! Exato! Ele vai humilhar o Bocajana, velho! Ele vai humilhar o Bocajana da bombombeira, velho! O Victor Peleiro com o Degradezão! Já chegou no Brasil como? O Victor Peleiro com o Degradezão! O Victor Peleiro com o Degradezão! O Victor Peleiro com o Degradezão... O Váenga, velho! Tava não! é que ele não viu também o passe não, a gente fez certo, mano a grama ali, olha a grama a gente falta ele só olhar o que ele tá fazendo ele fica com a cabeça abaixo vamos, vamos quem que tava no Juno Moraes ah Juiz, tá de brincadeira cara, e você vai voltar aonde? oxi maluco, é estatística né pode não falar que eu não, que o primeiro tempo que a gente tá no gol, tá ligado? rápido ei, eita caroço só para batendo agora isso daí eu sou o cara que conta taxista eu sou o cara que conta taxista eu sou o cara que conta como recurso essa forcinha aí Gustavo olha Juliano, caralho Mas o Passos ali embaixo da perna do zagueiro foi brabo demais, velho. Foi o mosquito. Acho que foi o mosquito, mano. Ó, perfeito já, ó. E o Passos também aí foi perfeito, mano. Se não pegasse, o Vindo Moraes pegava também. Vamos, pô. Tá merecendo, tá merecendo, Juliano. Ele precisava desse jeito. Saiu do banco, Fih, agora tem que fazer o nome. E é bom também que não vai precisar colocar os malucos mais farroso pra poder... Chegou no tempo a só tirar os caras aí, mano. É, colocar os moleque da base, tá ligado, né, é. Mas você perguntou sobre o que o Victor Pereira tava gesticulado. O Victor Pereira tava jogando só um tempo, mano. Já sairia... Já voltaria a ser um mapa. Hã? Já voltaria a ser um mapa hoje também. A verdade não é que falava, ó... Não é porque tô falando pra você ficar defendendo, mas... Segura essa coisa aí. Vem aí o time do Corinthians com o Watson. Jogou lá. Jogou lá. Jogou lá! Uma! Ah, não! Jogado, irmão! Caralho, velho! Porra, mano. Que jogada! Jogaram muito agora. O Junior Moraes deu um par safado também, mano. Foi mesmo, velho. Certinho, velho. Acho que o Junior Moraes nem esperava aquela bola. As vezes a gente fala assim... Oh, apolitas não tem intensidade do jogo. No diminutivo. Matinho! Tá com que ele choque? Vamo aqui no histórico. Deixa eu ver o histórico. Histórico é de vídeo que eu assisti. Eu não pesquisei, porra. Exatamente, deixa eu ver. Não, eu assisti os vídeos. Eu não pesquisei, atalho. Tá vendo, viado? Não, eu não... Juiz, eu não pesquisei. Só que tipo, apareceu na minha filha então eu fiquei assistindo. Eu não sei. Eu não sei. Só vou matar o meu estado. Mano, porque tipo, eu queria saber o meu estado. Não pesquisei, tá ligado? Não sei. Apareceu na minha filha então eu fiquei assistindo na sequência vários. Eu fiz vários, velho. Eu fiz vários, velho. Não liga não, cara. Continua, irmão. Quem sabe dar certo? Ele que veio do Gordão também, né? Tem umas ideias mais parecidas. Ele que é seu Gordão, meu. Ele levou 7. Pabllo, o Gordão. Em 97, ele largou o controle com 6 a 0, com controle zoado, irmão. Controu. Mas o que aconteceu depois? Ele te sapatou, irmão. Sabatou o quê? Foi 5 a 3. Ele falou, foi sapatado, irmão. Largou o controle. Aí falei, vamos tacar o controle. Vamos. Ele vinha de 5 a 3. Ele falou que eu tomei 5. Me zoando, João. E o Pabllo vai na pilha, acho que eu me irrito a mais, João. Vai ser um saco. Vem na pilha ainda. Eu me irrito. O cara sapato, você e eu. Bora, bora. Bora, bora. Ah, mano. Chegou. Rony bateu a bola. Desviada. Boa. Rony gosta de chegar batendo. Aqui é a torcida mais... Nossa. Bora. Vamos. Toca. Toca. Toca, Giovanni. É o Giovanni não, Rony. Nem o Messi hoje em dia. É o Messi? O cara quer ser o Messi. Já começou. Esse Rony é grudinho. Começou já. Os Rony botaram isso. Não? Caralho, mano. Foi o roleiro, pai. Foi o filho, tá? Foi provado. Ah, meu Deus. A outra, a outra. Eu falei, pai. Acabou, família. Acabou, família. Acabou, família. Classificados. Contra que é classificar. Não fez mais porque tirou o jogador do segundo tempo. Valeu. Tamo junto. Acabou, família. Acabou. Acabou. Acabou.